Porque uma pessoa, ela foi presa e outra continua sendo procurada por matarem a facadas um homem de 45 anos em Conselheiro Pena, olha só O corpo de José Antônio Pompeu Júnior foi encontrado caído no quintal de uma casa O que se sabe sobre esse crime, hein Ivan, por favor? Nico, se sabe até o momento que este suspeito que foi preso tem 52 anos de idade Ele confessou para os policiais que fez uso de bebidas alcoólicas e também drogas com a vítima mas negou qualquer participação no assassinato O segundo suspeito está foragido, mas a polícia militar já tem a identificação do nome dele A identificação do suspeito, aliás, da vítima, a vítima que atende pelo nome José Antônio Pompeu Júnior foi encontrado caído no quintal de casa Ele tinha duas perfurações de faca, uma no peito e outra nas costas Este homem também portava uma faca O caso aconteceu na noite do último sábado Foi na rua Ouro Preto, na cidade de Conselheiro Pena Agora, Nico, tanto os dois suspeitos, um que está preso e outro foragido quanto a vítima, são velhos conhecidos no meio policial e já tinham passagem Porém, a motivação deste crime ainda é um mistério total, Nico E como que a polícia conseguiu chegar até esses dois suspeitos? Isso segundo o relato de testemunhas Enquanto a vítima estava sendo esfaqueada, ela gritava o nome das duas pessoas que estavam cometendo aquela crueldade Então, pessoas que passaram pelo local, conseguiram ouvir e aí sim fizeram a denúncia para a polícia Esse foi o meio utilizado como identificação Então, a gente já falou a respeito do 181 e 190, os canais de denúncia da polícia militar Neste caso, as pessoas que moram na rua Ouro Preto, lá em Conselheiro Pena ou nos bairros vizinhos Se tiverem alguma informação a respeito deste segundo suspeito Lembrando que só um foi preso, o que está foragido Pode também utilizar esses canais oficiais para informar a polícia, Nico Obrigado, Ivan, por sua informação A gente coloca aí o G.A., o Curió para cantar A gente usa essa figura aí, o canto do Curió Isso é o Curió Esperança Vai cantando, vai cantando, do jeito que vai dobrando, vai dobrando Você vai passando a informação Tudo que você viu, qualquer cara, mas o que eu vi é pouco importante Quem vai saber se é pouco importante ou não É a polícia, né? Passa a informação que você tiver aí Esse é o Curió Esperança, meu amigo Joar, lá do bairro Esperança Obrigado, viu, Ivan, por sua informação Que violência para todo lado